Olá, bom dia a todos, você que acompanha o Santa Cruz Online, nos encontramos agora neste exato momento aqui no açude da manhosa, onde ainda o corpo do Ricardo Antônio Nascimento, de 35 anos, ainda encontra-se aqui dentro do lago. A informação é que, mais ou menos nesse ponto aqui, foi que ele entrou no momento que foi tomar banho, estavam se preparando para atravessar o açude, estava ele em companhia de outro rapaz, já que não foi identificado, mas a polícia já o encontrou ontem e já realizou aí os depoimentos, o cidadão aí que estava com o Ricardo já prestou o depoimento na delegacia aqui de Santa Cruz e explicou a situação. Segundo informações já passadas pela equipe de plantão, a equipe da DEA, divisão especializada em apuração de homicídio, o Ricardo Antônio estava em companhia de outro rapaz e eles estavam bebendo, bem próximo, aqui onde aconteceu o incidente, onde o Ricardo chamou o outro rapaz que estava em companhia dele para atravessarem o açude. Momento esse que ao chegar no meio do caminho, no meio do açude, o Ricardo infelizmente, ele sentiu algumas dores e acabou afundando. Após o fato, a outra pessoa tentou socorrê-lo, mas não dando tempo, ele correu, pediu ajuda aqui aos vizinhos, mas infelizmente nada puderam fazer. De imediato, as polícias foram acionadas, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, onde estiveram aqui no local. Após o fato ser concretizado, a equipe da Civil entrou em contato com a equipe do Corpo de Bombeiro Militar, onde a equipe de mergulhadores vieram aqui para o açude da Manhosa, por volta de 8h30, 9h da noite, encerraram as buscas, onde no dia de hoje retornarão aqui para Santa Cruz, para continuar as buscas no intuito de localizar o corpo do Ricardo Antônio, o nascimento de 35 anos de idade, que morava bem aqui, bem próximo do bairro Pedra Branca. Um incidente, uma ocorrência que aconteceu ontem também aqui no açude da Manhosa, foi de um cidadão que acabou sendo conduzido para a delegacia, o Valdemir Silva Lima. Ele desacatou o pessoal da equipe do Corpo de Bombeiro Militar no momento que estavam entrando aqui no açude. Esse cidadão também queria entrar para tentar localizar o corpo do Ricardo Antônio, só que os profissionais pediram para ele retornar às margens do açude, mas ele acabou desacatando o efetivo. A Polícia Civil estava no local, o delegado estando à frente, Dr. Júlio César Porto, delegado da equipe da DEA deste final de semana, deu voz de prisão ao Valdemir Silva Lima, que foi levado para a delegacia, onde lá ele foi ouvido e foi liberado após assinar um termo circunstancial de ocorrência, um TCO. Vamos permanecer aqui no local, qualquer novidade, qualquer informação, eu volto a qualquer momento diretamente aqui do açude da Manhosa, trazendo informações sobre o Ricardo Antônio, nascimento de 35 anos de idade, que infelizmente acabou morrendo afogado, mais uma vítima aqui no açude da Manhosa. Então a qualquer momento eu volto trazendo mais informações sobre este caso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho